Capítulo 24 A espera de um ente querido De volta a um dos cemitérios mais bonitos do Brasil, muito bem cuidado, apresentando os túmulos todos iguais. Olhei o pátio com suas cruzes e reparei que muitos espíritos ali conversavam, alguns sentados na grama, outros passeando de mãos dadas. Por que eles gostam de passear aqui? Existem tantos belos parques, montanhas, enfim, lugares lindos lá fora. Desclamei. Luiz, você acha feio este lugar? Ele é lindo. Pode ser lindo, Prácido, mas cada campa representa o fim de uma época em nossas vidas. Tem razão, Luiz. O túmulo é a porta pela qual adentramos o mundo espiritual. Não me contive e me aproximei de uma irmã de seus 40 anos, que passeava de mãos dadas com uma moça de 22 anos, mais ou menos. Boa tarde, irmãs. Que dia lindo. Enriqueeta, a mãe, respondeu-me. Boa tarde. Tem razão. O dia está belo. A brisa acaricia o nosso corpo, tocando em nosso coração, despertando nele o amor a Deus, pois em cada gesto da natureza ele se manifesta. As irmãs gostam de passear nesta estação? Não, querido irmão. Encontramos-nos aqui à espera do nosso querido Antero, que muito em breve retornará à sua verdadeira pátria. E por que vocês não estão junto dele? É que se torna doloroso assistir ao desligamento dos laços, principalmente quando a pessoa está aparentando saúde. Como? Pode relatar-me isso? Sim. Antero é um homem de negócios, conceituado empresário, porém jamais se preocupou com a saúde. E esta não se encontra nada bem. A irmã não pode ajudá-lo? Não, irmão. O corpo de Antero está se tornando uma casa velha e sem condição de lhe abrigar a alma, que logo se libertará. E como espírito liberto do corpo perecível, esperamos que bem receba o chamado de Deus. Quanto tempo faz que a irmã desencarnou? Cinco anos. E sua filha? Menos de um ano. E o Antero ficou sozinho? Não. Com dois anos do meu desencarne, ele se casou de novo e é muito feliz. Tem uma filhinha. E por que ele vai desencarnar? Irmão, o seu fluido vital está diminuto. Todos nós temos o tempo certo de nascer e de voltar para o mundo espiritual. Despedi-me delas e juntei-me ao grupo, que se aproximava da capela mais simples da estação. Enrico, perguntei. Por quanto tempo ainda Antero ficará em seu corpo de carne? Ele ainda tem fluido vital para dois meses. Mas é possível que desencarnem antes, pois os seus órgãos vitais estão muito mal. Mas Enrico, constatei que Antero construiu agora um lindo edifício. Empreendeu vários negócios em total êxito. E tudo terá de largar? É pena, Luiz. Que o encarnado nada faça para compreender o valor da encarnação e viva correndo em busca do ouro. Sem procurar o envelhezamento de sua alma. Antero sofreu muito com a volta da esposa para o mundo espiritual. E ainda mais com o da filha, que desencarnou por acidente na flor da idade. Mesmo assim, continua pensando que a vida é somente ganhar dinheiro. Mas ele é um bom homem, ótimo marido, excelente pai. Sim, bom ele é. Mas o dinheiro fez dele uma presa, lutando a cada dia para acumular mais bens. Jamais lembrou-se de que todos nós precisamos buscar a Deus para melhor compreendermos a vida e a morte. Calamos-nos, sem argumentos. Fim do capítulo Vem te quis, vem te quis, e ainda quero muito mais. Onde estará meu bem? . . E aí